Pessoal, você acha que essa história de arrastão só acontece lá no Rio de Janeiro? Não é não, tá? Suspeitos cometem arrastão no meio da rua em Viana. A gente tem algumas imagens aí, ó. Ó lá, ó lá, gente. Parece cena, né? Com a cena, pá, tropa de elite. Ó lá, os caras chegam, os bandidão armado. Chegam de carro, ó. Saem na rua, apontam a arma pras vítimas. Um monte, assim. Um monte, ó. Fazem a limpa, gente. Eles fazem a limpa. Sai rapando tudo, ó. Logo em seguida, vocês vão ver. Ó lá o carro deles, ó. Ó o carro usado no crime. Que carro é esse? Que carro é esse? Ah, parece um Siena. É um Polo? Ah, parece um Polo. Acho que é um Polo. Acho que é um Polo também. Acho que é um Polo. Ó, eles entram no... Ah lá, o momento que eles saltam. Tá vendo? Esse caso aconteceu na tarde de terça-feira. Em frente ao Salão de Beleza, no bairro Nova Belém. Gente, Nova Belém é uma comunidade pequenininha, tranquila. É ali na zona rural de Viana. Fica em frente a Jucu. Jucu fica de um lado. E Nova Belém fica de outro. É um bairrozinho bem pequenininho. Ó, no total, gente... Isso! Cinco celulares foram levados. Cinco foram levados. Olha os bandidais. Gente, a bandidagem tá atacando até Nova Belém. Cê tá doido? Ó, Ana Carolina e Mota. Tá acompanhando esse BO. Tinha até criança no meio da rua no momento do arrastão. Ana! Boa tarde pra você, meu amor. Eu tava contando aqui, Ana. Eu conheço Nova Belém. Nova Belém é um distritozinho bem pequenininho, super da paz e tal. A bandidagem tá agindo aí, irmã. Exatamente. Michel, boa tarde pra você, pra quem tá acompanhando. Gente, eu tava conversando com os moradores aqui pra tentar entender Nova Belém, o bairro Nova Belém, porque eu nunca tinha vindo aqui. Vou mostrar pra vocês. Ali a gente tem a BR-101, gente. Olha lá, o carro passando. A BR-101 ali, Jucu, Nova Belém. Os moradores estavam me contando que, na verdade, pertence a Jucu. Nossa, foi crescendo a comunidade. Eles colocaram o nome de comunidade Nova Belém, mas é exatamente essa localidade mesmo, tá, Michel? Que pertence a Jucu. Aqui enviando um bairro pequeno, um bairro tranquilo. E nós estamos exatamente no ponto em que esse crime aconteceu, esse arrastão. O Chico vai mostrar pra vocês uma área aqui, ó, que é a barbearia. Vocês viram aí nas imagens que o carro chega, um carro cinza, estaciona aí em frente e fica aí. Os criminosos saem, três criminosos saem. Você pode perceber que o motorista, ele fica dentro do veículo dando cobertura, né? Três criminosos saem aqui da barbearia. Um deles, armado, já vem pra essa calçada aqui, ó. Chico, me mostra aqui, fazendo favor. Essa calçada aqui é onde o de camisa listrada vem. Tem um menor, né, um adolescente. Nós até borramos a imagem aí pra não identificar. Ele já é rendido. Aqui o criminoso coloca uma arma, aponta uma arma pra ele, pega um celular, o outro comparsa também se aproxima e o outro de camisa laranja, ele faz o arrastão dele bem atrás do carro mesmo, aqui em frente à mercearia. Tinham crianças aqui, tá, gente? A maior parte das vítimas, a maioria das vítimas, crianças, adolescentes. Nós estamos em período de férias escolares, galera aí que fica aqui na rua andando de bicicleta, conversando, trocando ideia. Tavam aqui nesse momento. Inclusive, o criminoso de camisa laranja, que foi ali pra parte de trás, dois dos celulares que ele pegou, é de uma criança de 10 anos de idade. Você imagina uma criança com uma arma apontada pra cara e o bandido falando, me passa o celular, senão eu vou atirar. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Ele até me falou, né? Ana, tia, né? Tia. Eu não tive nem o que fazer na hora. Eu entreguei meu celular porque foi isso que eu aprendi com a minha família, inclusive. Eu não posso reagir. Eu tenho que entregar o meu celular pra ninguém atirar em mim. Foi isso que ele fez ali. Depois disso, os criminosos até se aproximaram aqui da mercearia, só que não encontraram ninguém. Eu tava conversando com o dono do estabelecimento, ele disse o seguinte, Ana, quando eu percebi a ação dos criminosos, o que eu fiz? Corri lá pra dentro, fui lá pros fundos pra me esconder. Eles olharam aqui na fachada, só que como não tinha ninguém, eles já tinham feito o arrastão, pegado aí pelo menos cinco celulares. Eles entraram no carro e fugiram. O motorista, que tava dando essa cobertura pra eles, né? Deu ré e fugiu, voltando pra BR-101. Inclusive, gente, eu conversei com uma das vítimas, tá? Um jovem de 17 anos, que ficou cara a cara com os criminosos. Por sorte, muita sorte, ele não foi abordado, mas viu tudo e contou detalhes pra gente. Olha só. Eu vim chamar meu amigo pra gente ir lá na barbearia, que ele ia cortar o cabelo. Aí eu e o meu amigo, a gente tava de escosta, eu fui pegar um negócio na mão da irmã dele, uns cordãozinhos. Aí eu já dei pra ir com os caras, pegando o celular do meu amigo. Já chegou todo mundo armado ali e pegou o celular do meu amigo, depois recuaram e voltaram. Foi um susto, porque eu tava de escosta, eles chegaram nas minhas costas, eu fiquei paralisada. Eu fiquei parada. Aí depois eu fui pra lá, eu saí de perto, não tem? Aí meu amigo correu. Aí nós saímos dando, né? Eles falaram que não era pra gente correr, senão ia atirar. Aí nós corremos, mesmo assim. É isso, pessoal. Esse é um jovem de 17 anos que conversou com a gente. Vou te contar uma coisa. Ele é um dos mais velhos que estava aqui na rua no momento desse arrastão. Ficou cara a cara com os criminosos. A criança mais nova, gente, tinha 4 aninhos de idade. Um menino que correu ali, ó, desceu essa calçada da barbearia, ele tava com uma bicicletinha. Dá pra ver nas imagens? Se vocês focarem bem, tem um menininho que ele sai com uma bicicletinha correndo, correndo, correndo pros fundos da rua. Esse menino tem 4 anos de idade. Tava aqui na rua também e falou, tia, eu só corri. Eu só queria correr porque eu fico com medo de tomar tira. Eu não sabia o que fazer. Mas o de 10 anos, não. O de 10 anos aprendeu o que tinha que entregar, não podia reagir. Entregou dois celulares, um nem era dele, um era de um parente dele. Ele entregou os dois, esperou que um criminoso voltasse pro veículo e aí que a ficha caiu, né? Do que realmente tinha acontecido. Mas, Michel, tudo isso aqui na comunidade de Nova Belém. Os moradores disseram, Ana, isso não acontece aqui. A gente não sabe nem o que é briga de vizinho. A gente não sabe nem o que é confusão, discussão boca a boca. Você imagina um arrastão no meio da rua, uma hora da tarde, tá, gente? O sol não tá pouco, não. Então, é claro, né, Michel? Assustou todos os moradores aqui do bairro. Nossa, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E é importante repetir, né, Ana? Nós estamos falando de Nova Belém, que é uma comunidadezinha assim, uma pequenininha, pertence a Jucu, que também é uma comunidade pequena. Fica ali, gente, em Viana, né, já a caminho pra quem vai pra Guarapari. Você passa em frente a Jucu. Tem uma igreja linda lá, uma igreja bem antiga. Tem as ruínas da antiga igreja de Jucu. Uma dica aí pra quem não conhece. Vocês estão vendo ali, gente? Tudo aconteceu nessa calçada ali, ó. Criançada, férias, né, todo mundo. Criançada gosta de ficar ali, batendo papinho. Todo mundo sentado na calçada. Um monte de menino. Menino de 10 anos, 12, tinha um dia 17. Criancinha de 4 anos, mexendo no celular, batendo papo com esses vagabundos. Rato mesmo, covarde. Os caras chegaram, pararam aquele carro ali, que tá parecendo um polo cinza, né? Saltaram do carro e já começaram a apontar a arma, tirando o celular da mão de criança, cara. De criança. A menorzinha, 4 anos. 4 anos. Aí que eu te falo, é, é. Uma criança de 4 anos tem uma arma apontada na cabeça, na cara, pra entregar o celular. Roubaram o celularzinho. Tinha uma criança de 10 anos, entregou dois celulares, tá? O dele e o do tio. Que covardia. E o trauma dessas crianças, né? Nem brincar na rua se pode mais. Ó, daqui a pouco a gente encontra mais. Sobre essa treta e se algum bandido já foi.